Fala pessoal vamos fazer um unboxing Faz a musiquinha Unboxing Reward Zumbiside Season 3 Season 3 Season 3 Season 3 Temporada 3 O meu pai ta igualzinho o Jaime Jaime? Que Jaime? Vamos abrir O livro está aqui Quem gostou do livro da imagem De tudo Que tem quatro dos homens Tá legal eu confesso Que já deu uma abridinha Abridinha o que? Ok vamos abrir pessoal Chegou de madrugada Vamos abrir Tá tudo aqui Calma Que manual Ai beijão bonitinho Essa versão inglesa aqui não tem traduzida A gente mora em Portugal Deixa eu testar O dadinho é esse aqui laranjinha gente É laranja é isso? É Não é amarelo? Amarelo é sabe o que? É isso aqui como se fosse loiro É Isso aqui é Isso aqui é Vamos fazer um unboxing do dado Unboxing do dado Dadinho Dadinho Espetáculo Nem pensa pessoal Porque você nunca jogou assim Dadinho season 3 Silençoado Isso deve ser igual aqueles que os caras vendiam A parte Essa câmera não dá Oh 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 Dá cá Sim O dado queria jogar Dá tudo Jogar Jogar zumbi Jogar O dado queria jogar sozinho zumbi gente Que que acontece? Pessoal é isso que eu estava falando A gente mora em Portugal aqui E aqui não tem versão traduzida Mas eu quero saber Encontrei mesmo em inglês A gente Baixa a versão ai da Galápagos Do site Imprime E já ta Ta aqui Unbox Manual Olha aqui Como você já virei o outro vídeo Que a gente fez Tem a caixinha O que? Cadê eu vou? Os marcadores Vai fazer o que? Oh 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 Vai fazer o que? Nada Oh 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 Então vai Aquilo que eu te expliquei né? Sim explica ai Esse aqui É daquele dia que vocês viram no vídeo Que é o O marcador O marcador Tu faz um unboxing daqui lá Então Tu vai fazer todos comigo agora No zonbox Tá bom? Olha mas Esse aqui É pra você encaixar Como é que é? O que é? Isso a gente já vai abrir Isso a gente já vai abrir Já vai abrir Isso é uma cabaninha Uma barraca Uma barraca Uma barraca Que zumbis vão entrar lá dentro e vão Que nem dizem aqui é uma tenda Uma tenda Cabana 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 Então vamos ver essas cartas que estão inscritas Aqui é a carta de ferimento Todo mundo sabe Eu só estou fazendo unboxing Porque todo mundo já viu isso Tá careca de ver que nem eu Oh Oh O que? Aqui 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 Solta Portugal Para Albufeira Ah é? Sim Então solta O que? Solta ou não solta A gente está em Albufeira e a gente está em Portugal Assim Albufeira Aqui Aqui As cartinhas de Olha o papel que ele jogou De equipe De equipe Deixa que eu mostro Posso? Olha a cartinha está Eu vou abrir aqui Não Não Eu vou abrir Eu vou abrir Uhum Então vá Pessoal Essas cartinhas Olha só como é que é bonitinha Eu gostei da parte daqui Nunca me deixei uma carta assim De um 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 para jogar Ele nem pode ver Mostra lá a cartinha A cartinha Já que eu Eu não vou ler Mas vocês vão ver As As cabaninhas Com licença Com licença Não quer mostrar as cabaninhas Entendeu? Ah e esse aqui vocês podem ler que eu vou dar um tempinho Pronto Essa aqui né Mas tu faz unboxing bem Ó Essa daqui Agora vamos aqui no Então eu vou no Na caixinha Você vê aqui lá Eu abro Que você já abriu Vamos mostrar aqui os Não eu vou abrir Ui eu quero abrir essa grande então Não faz força Sim mas vamos acrescentar Vamos arrumar aqui Ui eu quero sentar Por que? Vamos tirar aqui os sobreviventes Vamos jogar agora vamos tirar aqui Vem aqui me ajudar Pera ai Pera ai Pera ai Pessoal Naquele dia eu te mostrei esse daqui E parece que vão sair iguais Você não vai mostrar nada que eu sou eu agora Põe aqui em cima E vamos ver E vamos vendo quem é quem O que é isso que tu vendo daqui Por que? O que? O que? O que? Deixa que eu tire O que? O que? Deixa que eu tire O que? Deixa que eu tire Eu tire a cabeçura O Dan Mostra o Dan O Dan O Daniel Esse é o Daniel olha Daniel Ele falou o Daniel Dan 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 é diminutivo de Daniel Eu acho Mas é o Dan O Dan Põe aqui Aqui né Agora vamos achar aqui Vocês vão ver que estão aqui Põe aqui Põe aqui Aqui pessoal A gente vai por um em cima do outro A gente podia fazer uma fila É uma fila ai Põe aqui a fila deles Assim Então vai Deixa que eu vou mostrar aqui tá? Não Eu mostro o papel e tu mostro o bonequinho Pega um bonequinho Então Vamos ao roxo Roxo? Roxo É uma menina? É uma menina com Duas espadas Deixa eu ver Espadas 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 Uma faca Uma Parece mais uma espadinha pequena Uma espada branca Pessoal É a Paquira 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 É a Paquira É um bom nome pra Paquira A Paquira Heeeh Safira É parecida Vá Põe ali Põe ali Senão Senão fica muito tempo aqui gente falando isso Vermelho Vermelho É um moço É um moço Como é que ele é? Aqui Tem aqui uma pistola Esse? Deixa eu ver Não Ele tem também uma flecha Uma flecha Tem um walker flat também Um Flash também É esse? Deixa eu ver O Travis É É o Travis O Travis O Mota na dredinha Aqui pessoal Eu não estou tão alto Eu já tenho sete Mas faço Tem que ficar assim Aqui Isso O Travis Agora Vamos Não apagar Feche os olhos Ou vamos logo pro zumbi Feche os olhos Vamos logo pro zumbi Tã 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 O mais forte será Qual será o mais forte pessoal? Não sei não Vamos lá ver quem é esse Esse parece Esse Esse cara é nervoso hein? Tã 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 Eu não tenho a barbinha É isso É isso É isso É isso Tá magrinho hein? Isso é o Bear 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 Então vai pessoal Vão pro zumbi Não Vai tudo assim? Sim Carão Não tu deixa que eu faço isso aqui Não estou cansado 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 Eu vou ter que ver quem ta aqui é o jaymes ta aqui o jaymes o jayme pode ser jayme bora lá põe aqui o jayme agora a jayne jayne deixa eu ver como é que é a jayne a jayne é essa aqui essa pessoa jayne já não serviu agora é o jay jay joe joe deixa eu ver como é que ele é joe ele é com uma pistola tem uma pistola ta aqui o joe que cor é essa azul roxo roxo ou azul roxo roxo tira Chief uma elique largo pr 단 teău coel joe 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 É azul, é verde. Verde? Ó. Meu coitado aqui. É isso mesmo. Aqui é Jane. Laurene quer dizer. Laurene quer dizer. Próxima. Próxima. Luiz. Luiz. É Luiz. Tu falou outra hora Luiz. Luiz tá aqui. Que eu já tirei. Ó, Luiz tá meio bêbada. Luiz tá aqui. Luiz. Maggi. Maggi. Cadê? Deixa eu ver a cara da Maggi. Maggi. É essa aqui? É. Maggi. E agora? Tá aqui. Não é Maggi. É Maggi. Tem duas iguais. Tem duas iguais. Tem duas iguais? Sim. Pera, deixa eu ver aqui. Não, falta esse aqui aqui. Pessoal, a gente já tinha repetido essa, mas não vai lá. É, a gente já tinha falado. A gente já tinha falado sobre isso. Agora a gente vai para as peças. Agora vamos guardar de novo aqui. Os zumbis? Zumbis não. Zumbis disse que eu guardo. Olha, paciência agora. Onde é que eu vou encontrar? Nunca mais baixar isso. Com licença. Nunca mais baixar. Da aqui. Da aqui os gajos. Da aqui os gajos. Doutor Filho. Caramba. Caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo. Não, não faz assim que vai estragar. Tá. Ai. Susto. Susto dentro. Ei, quem é? Obebetezinho está com medo, gente. Zumbi. Ô gente, que coisa mais terrível. Deixa aqui, deixa aqui. Hã? Vamos lá, vamos lá atirar o zumbi, vamos lá. Põe aqui, põe aqui. Deixa aqui. Jogado. Eu vou te voar com o zumbi agora pessoal, eu estou aqui, em dois sítios Em dois sítios? Vai pessoal, esse aqui é verde Põe ali Deixa ali Deixa aí Esse aí é que escorreia pessoal Para aqui Zumbizada Olha a zumbizada O zumbi Opa, desculpa outra Aqui está pesado Aqui está pesado Então vamos Eu vou mostrar primeiro Esse zumbizinho Vamos mostrar aqui só o que tem de diferença Que é o Zumbi A Chelsea é zumbi A Chelsea é zumbi Quem disse? Essa aqui é Chelsea Mas só que ela é zumbi Tá pessoal? É pequeno Pô, como é que esse cara pinta isso Com uma lupa Só com lupa Com lupa Com lupa, claro Vamos ver aqui o final da caixa A case Tudo aqui pode ser menino Tudo aqui pode ser menino Não, pico Oh, mas tem Essas aqui são iguais Sim É tudo Tudo pode ser igual? Tem uns iguais E tem uns diferentes Então vai pessoal Estamos aqui agora no final do unboxing Mostrando Aqui pessoal Tudo aqui é menino E tudo aqui é menino Vamos passar os tiles rapidinho Primeiro a gente vai jogar pessoal E a gente já volta A gente vai jogar também Tchau pessoal Tchau já Calma Ainda falta aqui uns quantos Ah pessoal Só para você ver Esse aqui Aqui é a quartinha Aqui é a rua Aqui é a estrada Calçada Aqui já é a cozinha Aqui pessoal Aqui Fala, fala Mostra Eu tenho que mostrar a todos Ou o helicóptero Helicóptero Então Estragar isso aqui Vão ser os acessórios Vamos montar Vamos montar o helicóptero Vou Então deixa Peraí Peraí Montar A gente já está tirando Tirando Opa Calma com isso Olha aqui Que eu fiz Pessoal Não, mas não é assim Não Tá com medo E a gente põe aqui Essa Já está No helicóptero No alto Então é isso aí pessoal Unboxing do Temporada 3 A gente vai começar a fazer aqui Uns gameplay Começando solo E uma campanha aí Inspirada aí na pessoal Das comunidade do Facebook Isso, põe assim O pessoal Monstrinhas Queridinho Não se esquecem De verdade O que é isso? Missy Melody? Dá um falsete aí O que é isso? É isso aí que você está fazendo Faz mais alto É isso mesmo Aí MC Melody Se segura Presta atenção Faz de novo Espetáculo Valeu Um abraço pessoal Vou guardar aqui Vou guardar aqui Essa bagunça Dá tchau Tchau Fala aí Subscreva o canal aí Pra ver os vídeos Subscreva o canal Valeu Subscreva o canal Subscreva o canal